Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero agradecer a todos os likes, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho. A minha eterna gratidão a vocês, pessoal, por fazer do nosso canal um verdadeiro sucesso. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Você só tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela para cá. Será que vai ver procura? Canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, pessoal, da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá? Lembrando também da promoção, lembrando da consulta comum, aonde é por videochamada, são 30 minutos por videochamada, aonde você pergunta tudo o que você quiser. É bem legal, é a mais indicada do canal e é a que realmente a maioria das pessoas fazem, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Será que essa pessoinha vai te procurar? Tá demorando, né, pessoal? Tá demorando, mas vai procurar. Já procurou um monte de gente, né? Um monte de gente já teve a procura. É porque não tem como combinar com todo mundo, né? Por isso que eu falo das consultas aí. São muitas energias, são quase 60 mil pessoas. Muito legal isso, né? Será que essa pessoa aqui vai te procurar? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Lembrando a vocês, a opção 1, o baralhinho azul da Santa Saracali. A opção 2, o baralhinho branco. A opção 3, o baralhinho roxo, pessoal. Faça a sua escolha, mentaliza a sua opção, tá? Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar extenso. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá? Eu vou seguir em frente aqui. Pra quem escolheu o baralhinho número 1, se essa pessoa vai te procurar? A carta do sol, que maravilha. Olha, aqui vai ter procura, tá? De cara, tá, pessoal? Muitas pessoas separadas, brigadas, afastadas. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu a opção número 3 aqui, número 1, desculpa. Se essa pessoa vai te procurar? Vejo que sim, vejo que sim. Essa pessoa vai te procurar, porque é uma pessoa que ela está com mais clareza. Ela sabe o que ela quer. E o que ela quer é você, porque tem amor. Entendeu? É uma pessoa que está, apesar do orgulho dessa pessoa, ela está descobrindo o que sente por você. Entendeu? E é isso que vai fazer essa pessoa te procurar, gente. Vejo que a maioria das pessoas aqui, houve um término, houve uma finalização, mas agora também vai haver uma transformação nessa situação de vocês aí. Onde a leveza, a alegria vai predominar. Por isso essa pessoa vai te procurar. Eu vejo que essa pessoa e você tiveram algum tipo de briga, tiveram algum tipo de discussão aí, tá? Mas eu vejo que essa pessoa hoje, hoje, ela está pensando em você muito forte. Você realmente já tem uma passagem importante na vida dessa pessoa. Já tem uma conexão. E por isso que essa pessoa vigia você. Essa pessoa procura saber o que você está fazendo. Essa pessoa fica inquieta, sem ter notícias de você. Algumas pessoas estão bloqueadas aqui, tá? E vejo que essa pessoa realmente deseja procurar você. Ela tem muitas dúvidas do que fazer. Ela não sabe o que faz. Você não sai da mente dessa pessoa. E ela realmente não vai conseguir ficar muito tempo longe de ti, tá? Ela vai dar uma desculpinha, alguma coisa aí, mas vai te procurar. Para a maioria das pessoas. Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. Fazemos e desfazemos trabalhos e feitiços em especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção. Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário. Opção dois, o baralhinho branco. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos ver se haverá procura. O canal, você já sabe, né? Enigma do Oriente é o canal da coruja. Igor, essa pessoa vai me procurar? Vai, gente. Vai também. Por quê? Porque está carregando o mundo nas costas. Ela está querendo um sentido novo na vida dela. Ela quer uma mudança. O caminho dela está bem estranho, entendeu? Está muito difícil. E você é a culpada ou o culpado disso. Essa pessoa tem arrependimento por alguma coisa que fez a você. E o desejo dela é ter uma reconciliação aí para a maioria das pessoas, tá? Vejo que houve um corte, houve um término, uma finalização, aonde está trazendo bastante peso para essa relação de vocês, tá? Essa pessoa pensa em você, deseja te procurar, mas realmente a energia não está boa, tá? Ela está com algum tipo de arrependimento. Essa pessoa descobriu que tem amor por você. Muito amor mesmo, tá, gente? Essa pessoa deseja vir até você, não vê a hora de vir. Ela pensa muito em vir. Os caminhos de vocês estão cruzados, tá? Vocês vão se encontrar novamente, querendo ou não. E para quem está separado, a boa notícia é que vai vir uma grande virada nisso aí, tá? Se você está separado dessa pessoa, algo vai acontecer que vai reaproximar vocês, tá bom? Essa pessoa aqui retorna para os teus caminhos. Para você conversar, pelo menos com ela, eu sei que vocês vão conversar. Se vai ficar ou não, vai depender muito demais de você do que dessa pessoa, tá bom? Essa pessoa está mais racional, sabe o que quer. E hoje o desejo dela é sentar com você e conversar. Para botar tudo em prato limpo, tá, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. O WhatsApp, você já sabe, é o mais conhecido do YouTube. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando seu like e ativando o sininho. Opção três, o baralhinho roxo. Se essa pessoa vai te procurar. Canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Eita, que aqui a coisa tá feia, hein, pessoal? Vamos que vamos. Para quem escolheu a opção número três. Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Vamos lá, pessoal. Aqui, para quem escolheu a opção número três aqui. Preste bem atenção você. Vou falar para dois tipos de pessoa aqui no número três. Para quem é triângulo amoroso, essa pessoa vai te procurar? Sim, vai te procurar. Vai agir até por imaturidade, por tesão, tá? Vejo que vocês se afastaram, porque você pediu para essa pessoa tomar uma decisão e ela não tomou, tá? Essa pessoa foi meio falsa com você. Fala que te ama, fala que te quer, mas não se posiciona, não é isso? Para a maioria das pessoas é isso. Eu vejo que essa pessoa quer uma novidade com você novamente, quer uma mudança nessa situação, porque depois que você teve um término com essa pessoa, essa pessoa deseja ter você novamente, por isso que ela te procura. Para quem não é triângulo amoroso, essa pessoa agiu de modo infantil, agiu de modo irresponsável, tá? Com imaturidade. Onde vocês brigaram, houve uma separação. Por quê? Porque essa pessoa é muito orgulhosa, essa pessoa não aceita determinadas coisas, ou quer te dominar, quer te mandar, e você não se permite isso. Essa pessoa é dona da razão, se acha certo sempre, ou certa sempre. Porém, essa pessoa tem amor por você, ela vai querer voltar mudada, diferente, ela vai querer trazer uma surpresa para você, vai querer demonstrar para você que está diferente, porque realmente ela tem uma paixão por você, ela quer uma aliança, ela quer renovar as coisas com você. E ela quer reverter, ela quer tirar esse corte, porque muitas pessoas se separaram, tá? Isso é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E essa pessoa vai te procurar de uma maneira diferente, disposta a mudar o que você não quer, que ela permaneça da forma que ela quer, né? Você exigiu uma mudança dessa pessoa, e essa pessoa deve mudar para poder te agradar aí, tá bom? E ela vai te procurar diferente. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão, se inscreva no canal, ative o sininho, um beijo.